internautas eu acho que não, porque agora tem o grupo dos comerciantes no WhatsApp, então se alguém chegar perto da tua bicicleta, logo vão acionar a PM e com certeza virá um atendimento rápido porque isso está funcionando, eu tenho acompanhado você também, o Zé Fernando o grupo que foi criado a partir do seu programa aqui que depois houve uma reunião na Associação Comercial o Ezequiel e o Ricardo estiveram aqui Israel, aliás, desculpe e por sugestão até de outros casos que estavam dando certo, outras localidades que estavam dando certo, a vizinhança solidária foi criada no centro da cidade, então com certeza a sua bicicleta estará ou estaria salva É isso aí meu amigo, estamos aqui, agora o meu microfone está com tudo e não da prosa, mas isso é verdade, é que ainda não foi criado oficialmente esse grupo de vizinhança solidária, estão ainda ali preparando mas já está funcionando hoje mesmo parece que a gente teve um furto de um carro ali na Avenida Marginal foi recuperado, então o pessoal está está correndo aí, isso realmente é importante O bandido foi preso Enfim É, já estão pegando o pessoal, isso é importante Zé Fernando Rabiquino, hoje a gente vai falar tema livre aqui, as pessoas vão participar com a gente aqui no programa É, e nós vamos falar também na convocação da seleção brasileira, o Tite mandou a lista Zé Fernando, você está aprovando essa lista do Tite? Bom, boa tarde a todos, né? Ele está sem óculos, se quiser que a gente leia Aliás, utilidade pública se alguém encontrar um par de óculos Então, peraí, só se é nosso microfone A mão cruzando Beleza, hoje agora os microfones estão todos aí Para a alegria do nosso Jair Mas eu acho que a lista Se alguém tiver um ou outro nome A maioria dos nomes estão aprovados Eu acho que o Tite está na mesma situação que o Filipão, né? Quando o Filipão falou por birra, falou Não vai Romário Ele comprou todas as brigas Se ele perdesse, ele estava E o Tite, não, por birra Mas a convocação, ninguém vai desaprovar Se ele perder, ele vai perder Não tem o Romário que ficou fora, né? Não tem ninguém Eu acredito que um ou outro nome Mas a diferença não seria grande É, eu acredito Não o peso do Romário Mas esse menino do O Arthur, do Grêmio Ou Luan, do Grêmio Tudo bem, você pode discutir Estão entrosados no time do Renato Gaúcho Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Lucas, está acontecendo a sessão da Câmara Municipal de São Roque agora às duas da tarde É, foi o primeiro dia hoje, né? Primeiro dia Da mudança do horário E se o Lucas tiver para a gente A imagem lá da Câmara Porque a gente estava com a sessão A parte do expediente, né Zé Balaio? Você fez tantas vezes isso Você que introduziu a leitura De um trecho dos Direitos Humanos, né? É, Declaração Universal dos Direitos Humanos Tá, e depois a gente teve lá Os vereadores falando em tribuna E agora... Só põe o vídeo com áudio para a gente Para a gente ver Porque agora a gente vai ter lá na Câmara Está na ordem do dia e tem o veto, né? O veto vai ser apreciado hoje Se caso ocorrer um adiamento Ou por algum motivo ele não for a votação hoje Novamente a pauta será sobrestada E leva todas as matérias para a próxima sessão E ao veto é o projeto do vereador Alexandre Veterinário Proibindo a utilização de fogos Com barulho, com estampido Em eventos que tem animais Ou em eventos que estão ocorrendo A menos de dois quilômetros De um canil, de um gatil E aí esse projeto foi vetado pelo prefeito Já se tornou uma novela Porque está tramitando Para que você tiver condição, tá, Lucas? Se tornou uma novela A gente não sabe o que pode ocorrer Se o prefeito vai mandar um projeto Para que fique mais fácil A manutenção do veto Ou se os vereadores No não envio de um projeto Por parte do prefeito Derrubem o veto do prefeito Então isso daí é uma novela Que vamos ver se tem um desfecho hoje Vamos ver um pedacinho lá da Câmara Vamos ver se a gente tem condição de colocar Porque eu imagino que esteja exatamente Nesse momento aí O nosso Lucas Berlato vai colocar Vamos ver se a gente tem o áudio Espera aí Aqui ninguém está O áudio está bom para os ouvintes? Os favoritos de consílio Os internautas O áudio está bom para os ouvintes? Sim Rafael Tâncio Sim Eu voto sim Portanto o veto foi aprovado Com oito votos favoráveis Entra para ser apreciado Em votação nominal O projeto de lei Então acabou a votação Você vai falar Eu voto em cima da hora A gente mostrou Acabou a novela Como eu estava falando A gente estava aguardando esse desfecho Que realmente Nós havíamos falado aqui Que provavelmente Esse projeto Sofreu o veto do prefeito Como de fato ocorreu E o veto foi mantido Mesmo com a promessa Da chegada De um projeto Do prefeito Modificando um pouco A ideia do vereador Alexandre Não aconteceu isso E mesmo assim O veto foi mantido Então aquele perigo Que havia Se não chega o projeto Do prefeito Atendendo aquilo Que o vereador imaginava Que fosse aparecer Não aconteceu E mesmo assim O veto foi mantido Não houve aquela Reação da Câmara Não mandou o projeto Vamos derrubar o veto Não aconteceu isso O veto foi mantido Então o veto sendo mantido Agora pode ser apresentado Um novo projeto Olha Tecnicamente A Câmara O vereador No caso O autor Não poderia apresentar Na mesma sessão legislativa O prefeito pode Desde que não seja Matéria idêntica Então o prefeito Mas se ele vai apresentar Um projeto Olha eu estou proibindo Fogos com estampidos Agora eu quero mudar De dois quilômetros Para quatrocentos metros Quero acrescentar Que eu quero proibir Fogos em comício É já Já ele não tem A mesma característica Do projeto original Então E mesmo porque Também vai passar Por comissões e tal Então as comissões Vão verificar Até se entrasse Porque hoje o prefeito Até eu estou Se caso o prefeito Entrasse com um projeto Que ele pode entrar Durante a sessão ainda É pode Mas não Não tem validade Para tramitação Hoje mesmo A não ser que ele convoque Uma extraordinária Por exemplo Aí se o prefeito Apresenta Eu acho que não apresentou Porque o Niltinho Bastos O Alexandre e tal Eles falaram Que eles me informariam Caso tivesse entrado Um projeto E não entrou Mas você falou isso Passar por comissões Mas como é O procedimento da Câmara Se o prefeito Protocola um projeto Agora É feita a leitura Ele já entra Em sessão extraordinária E sessão extraordinária Não precisa Do parecer Da comissão De constituição Justiça e redação Não então É o seguinte O prefeito Se ele der a entrada Hoje num projeto Ele Ele tem que ser recebido Pelo presidente da Câmara Então Não corre esse risco De durante a sessão O projeto entrar Como se fosse Um elemento surpresa Ali Opa Acabou de chegar Pode ser anunciado Que chegou Mas ele não tem ainda A tramitação Autorizada Mas se chegou Aqui for lida Não então Mas pelo Pelo regimento interno Desde que ele seja Atendido Nas suas especificações Para esse caso O presidente da Câmara Recebe o projeto Qualquer projeto E o presidente Também tem Em primeiro momento Ele pode até Deixar de receber Aquela propositura Por ter Um erro flagrante Ali uma inconstitucionalidade Uma ilegalidade Qualquer que seja Uma formalidade Que não foi atendida O presidente Pode deixar de receber Quando o presidente Ele recebe Ele encaminha Para leitura No expediente Da sessão Se for durante a semana Na sessão seguinte Enfim E depois Ele distribui Para as comissões Depois de lido E tal Mas vamos ver agora Agora então Pode soltar fogos A vontade É Tudo volta Ao que Não houve mudança Alguma Não houve mudança Alguma Da festa Da Nossa Senhora De Fátima No Cambará E deram uma caprichada No foguetório Ontem Depois do jogo Do Corinthians Também Nós escutamos Fogos Zé Fernando Proibir fogos Com estampidos Reclamação Que prejudica Cachorro Prejudica o gato Que fica desesperado E também Pessoas doentes Você acha que Precisa de uma coisa Que está na tradição Do São Joaquim Salaquim Você adora Soltar um rojão É É complicado Eu acho que Eu poderia dizer Sair facinho Ah tem coisas mais sérias Para se pensar Mas já que foi dito isso Valeu a discussão Mas eu acho que Não deve se prender muito Ninguém deve ficar de mal Com ninguém Porque se a lei Vai passar ou não passar Eu acho que Tudo bem Se existe realmente Algum prejuízo Para os cães E para os gatos Que eu acredito Que O maior prejuízo É eles viverem com a gente Não tem coisa pior Esse é o pior prejuízo É esse O restante É É O restante Mas se há algum prejuízo Vamos pensar melhor Mas precisa também Tomar cuidado Não pode ser nem Tanto ao mar E tanto à terra Já que tem uma discussão Sobre isso Que se chegue aí Um denominador Não pode se perder muito tempo Com isso aí Não é nada Tão importante Com isso Pois é Só que é o seguinte Eu tenho um amigo lá Em Salto de Pirapora E ele fala o seguinte Que quando tem o foguetório Lá na festa Dera Soiaba Da Serra Vem cachorro perdido Lá da Era Soiaba Até Salto de Pirapora O Silva Neto Meu amigo lá Falou que tinha cachorro perdido E você reparou Solta o fogos Assim Aí você já escuta um latido Né Já reparou É verdade Soltou o fogo Que deve me incomodar Deve E eu vou dizer Eu tinha um cachorro Que tinha medo Ele conviveu Na minha casa Por 19 anos Ele morreu Depois de 19 É um troço triste até Mas ele tinha A única vez Assim Que ele tentava Entrar dentro Da minha casa Na parte de dentro Da casa Era quando tinha fogos Ele ficava desesperado É Então tem algum prejuízo Mas é difícil De você controlar Isso também Existe momento De festas Então precisa Tomar um pouco De cuidado São Reações sociais Aí Tanto de alegria Como de qualquer outra Natureza No significado De uma vitória De um clube Ou de uma seleção brasileira Ou de uma festa Municipal Como ocorre em agosto No aniversário De nossa cidade Do Santo Padroeiro também Então tudo isso daí É sempre O coroamento disso É com fogos Ou alguma manifestação De alegria Com as bandas Saindo para as ruas Política Sempre com fogos É Então Futebol Enfim E Ou manifestações Também culturais Ou dita culturais Que é a questão Do pancadão Ou o som altíssimo Quando se passa Na rua Um carro Com aqueles sons Estridentes Então isso pode ser Coibido Por legislação Específica Então no caso Dos fogos Se o prejuízo Está havendo No aspecto Com idosos Ou com casas De saúde Hospitais Canil Gatil Etc Cabe ao legislador Ou até mesmo A população Se manifestar Nesse sentido Uma medida Que coiba O excesso Que controle Esse tipo De manifestação E o vereador Tentou isso O Alexandre Até para a questão De que ele é veterinário Exatamente É claro que ele Não veio da cabeça dele É claro Ele ouviu Ele deve ter proposto Isso em campanha A Maria Lúcia Amari Está com um projeto Estadual Então Você vê que Existem reclamos Da população Nesse sentido Então Agora Claro que é Uma questão De ser debatido Mais amplamente Não entrar hoje E já ser aprovado Amanhã Ter um Ouvir mais A comunidade Enfim A escutar A população Para poder Você depois Ter a certeza De que aquilo Vai realmente Resolver Ou atenuar Se a prefeitura Vai ter condições De fiscalizar Exatamente Tem que ser um projeto Em conjunto Porque o vereador Ele faz o projeto Mas quem vai Aplicar a lei As multas A fiscalização É a prefeitura Não E o próprio prefeito Cláudio Góes Vetando esse projeto Ele também colocou Um detalhe seguinte Dizendo que não é Competência do vereador E depois o jurídico Disse o seguinte A prefeitura Não tem competência Para fiscalizar Nem ele Nem a guarda Como é que vai mandar Um projeto agora Dizendo que vai ter competência Então aí que você veja Que a matéria Não é simples A ideia A ideia existe Vamos Está tendo muito excesso Nesse aspecto Mas vamos discutir melhor E eu volto a dizer Aquilo que falei No último programa O vereador Alexandre É da base Do prefeito Então Não podia deixar Com isso Eu tinha que estar Afinados lá No próprio âmbito Do jurídico Da prefeitura E tal Para sair Um projeto Redondinho As leis O legislativo Realmente é uma coisa Muito complexa Não tenha dúvida São quantos vereadores São 15 vereadores São 15 cabeças pensantes Mais o prefeito Mais tudo Então são coisas complexas Por isso que eu acho Que determinadas Questões Teriam que ser resolvidas Com muita facilidade Muito fácil E tem coisas Que não são E tem coisas Isso poderia ser resolvido Entre eles Lá E vir já Vamos aqui resolver Vamos resolver aqui As lideranças Eu acho que tem Não é mais sério É sério Tudo é sério Mas tem coisas Que são mais urgentes E são até mais complexas De ser resolvidas Então e outro detalhe Mas o Alexandre Veterinário Com certeza Ele ficou um pouquinho Chateado Porque apresento Projeto O Veto E depois ele falou Que o prefeito Ia mandar um outro projeto Eu falei de manhã Com o Alexandre Pelo menos até agora Não tenho a confirmação Que se foi mandado Outro projeto E o Alexandre Dificilmente vai chegar Esse novo projeto E o Alexandre Falou assim Eu vou ligar Para o Toco Não é que o Toco Está fazendo esse meio campo Quer dizer O Toco não é o líder Do Cláudio Góes Lá na Câmara Mas oficialmente Mas a gente percebe Que é ele que faz Esse meio de campo Acho que ele não teria Que assumir Ele não pode ser o líder Porque ele está na mesa Sabe da mesa E faz a conversa Aí você Se o vereador Recebe um convite Do prefeito Para que ele Lidere a bancada Ou seja O líder do prefeito Na Câmara Ele pode estar Em qualquer cargo Da mesa Ele se afasta Daquele cargo Se é que ele vai encarar Aquilo como Uma honraria Vamos dizer assim Poxa eu fui Sou líder do prefeito Sou líder do prefeito Então É uma missão Que foi passada a ele Se ele não quer assumir Não pode ficar Se escondendo no cargo Eu não posso Porque eu sou Vice-presidente Então ele está Se escondendo no cargo Ou ele assume E vai e faz Aquela função Que ele Até foi Aqui Uma brincadeira Do Zé Luiz Piniquinho Quando ele participou Do programa É tido como Primeiro-ministro Então O nome Entendeu O nome disso É líder Então Assuma a liderança Se afaste Daquela função E assuma a liderança Se é que foi convidado Pelo prefeito Se o prefeito O convidou Que é uma coisa Muito bacana Como eu volto a dizer É significativa Essa colocação Eu prefiro Que fulano Seja o líder Então Assuma ou não Se não quer falar Não posso Por causa disso Pode Se renunciar Pode Eu vou pedir Para você ler O nome dos nossos ouvintes Não é tão bonito Na Praça da Matriz Hoje aqui Que beleza E é o seguinte Uma coisa Que eu queria falar aqui Várias mensagens Vamos falar Falar das mensagens também Vamos ver aqui Se o prefeito Mandou Um projeto de lei Aqui O 46 Vamos ver aqui Se o prefeito Encaminhou O projeto A gente já vai recebendo As informações Então aqui 14 de maio É hoje Isso Então tá O prefeito Mandou o projeto Tá aqui Acrescenta Cláudio José Faz saber Fica acrescentado Ó Ele acrescenta O inciso Sexto E o parágrafo Terceiro No capítulo Tal, tal Ele pegou Aqui Acho que ele pegou As leis Aqui Como que chama Código de postura Código de postura Do município Tá vendo Ele tá alterando Uma lei existente O manuseio A utilização A queima E a soltura De fogos De artifícios De artefatos Pirotécnicos Bombas Morteiros Buscapé Fogos ruidosos Similares Exceto Fogos de vista Que produzem Efeitos visuais Sem estampido Em eventos realizados Com a participação De animais Ou área próxima Particulares E locais Onde abrigam animais Quer dizer Tá proibindo Fica Proibido É Então Aí você vê O detalhe técnico O prefeito Estabelecida Nesse artigo Os eventos realizados Em distância superior A 400 metros Dos locais especificados Munidos De autorização Expedida Por autoridade competente Quer dizer Se tem que ter É Então Aí você veja A diferença O vereador propõe Um projeto de lei Uma lei solta E aí o prefeito Com um estudo Mais aprofundado Mais abalizado Do seu jurídico Ele vai e altera Uma legislação Já existente E isso É No ordenamento jurídico Isso é o correto A ser feito Então É E aí Agora eu volto atrás Eu falei que O prefeito não mandou Mas acabou mandando Acabou de chegar Acabou de chegar Então tá aí Então deve ter sido Esse o motivo Pro veto ser Mantido Deve ter sido esse Porque uma vez Que o projeto Chegou lá Os vereadores falaram Não Agora a parte Tá tudo certo Deve ser alguma coisa Que o vereador Tomou conhecimento antes O Alexandre Então pode ser Que esteja de acordo Nós não conseguimos Acompanhar o voto Do Alexandre Mas como não foi Unanimidade Eu creio que o Alexandre Votou contra o veto Foi 8 a 6 Então você acredita Que é melhor Ele ter feito Dessa maneira Tecnicamente É o mais correto Agora eu não sei Se As especificações Se a Câmara Vai aprovar Porque aprovaram O projeto do Alexandre E o projeto do prefeito Aí vamos ver Agora Aí é o jogo político Entre o Que o vereador Que iniciou a propositura Que quis que essa medida Fosse implantada A nível municipal Para coibir Excesso Nessa questão toda Do uso dos fogos De artifício Então vai ver Ele vai analisar Se está dentro Dentro daquilo As expectativas dele Se é um bom projeto A gente tem que ter a lei Ler a lei completa Exatamente Porque depois você pode Dar fora Não, não Porque veja bem Depois a gente vai ler Esse grifo aí É o que está sendo alterado Pelo jeito É expressamente proibido Queima de fogos Buscar pés Soltar balões Em toda a extensão Do município Fazer fogueiras Essa é a legislação existente Então é isso que eu queria ver Isso daí deve ser um anexo Tem que tomar Lei ordinária de 70 Então O prefeito é obrigar Qualquer projeto de lei Tem que estar acompanhado Da legislação citada Mas veja bem A proibição de que tratam Os itens 1, 2 e 3 Poderá ser suspensa Mediante licença da prefeitura Em dias de regozijo público De festa Está vendo? Festividades E caráter tradicional Então já existia Essa determinação legal Nessa É Então já existia isso daí Precisa ver se isso está sendo revogado Se está sendo alterada A redação Que precisaria tomar Uma atenção especial Nessa legislação existente Para verificar Como ele está alterando O quanto ele está alterando Depois então Detalhes Eu vou até passar para você Se eu conseguir ler Essa letrinha pequenininha aí Então você vai ver Porque aí precisa ver o seguinte Existe a proibição Mas fica liberado São apenas 4 artigos Que o prefeito manda Ele altera a redação Do artigo 117 E seus parágrafos Já tem aqui Para o senhor Marcos Então veja bem Mas se você proíbe Ele altera a redação Mas dia de festa libera? Hã? Dia de festa? Não, não Aí precisa ver direitinho Ele está alterando Dois artigos Da legislação O artigo 117 E o 119 Por alto Que eu estou lendo aqui Então No 119 Fala das penalidades Ele está já aplicando As multas No parágrafo único É interessante Porque ele fala Fica o poder público Autorizado a reverter Os valores recolhidos Em função das multas Previstas Para o custeio Das ações Publicações E conscientização Da população Sobre a queima E soltura de fogos Isso parece que o Júlio Mariano Falou aqui no programa Que ele queria fazer Uma campanha educativa Isso estava no projeto Do Alexandre Tinha isso Tinha isso aí também Então o dinheiro Arrecadado Então foi mantido Isso daí Porque ele disse No veto Que não era competência Do vereador também Que ele queria Destinar um dinheiro Arrecadado Esse dinheiro Vai ter que ser Feito um fundo Para ele Não está citando Especificamente Porque esse dinheiro Vai estar destinado A uma conta Específica Para a posterior Mas diz que o vereador Não pode Querer indicar Para onde vai o dinheiro É, mas o prefeito Está Mas agora Mas o prefeito Não menciona Que esse dinheiro Será levado A um fundo Ou uma conta Então ele fala Aqui no 119 O 117 Ele fala Do manuseio Utilização e queime A soltura de fogo De artifício E artefatos pirotécnicos Bombas Parará Parará Em eventos Realizados Com a participação De animais Ou em áreas próximas Públicas Ou particulares A locais Onde se abrigam Animais De quaisquer De quaisquer espécie Festa Dia de alegria Brasil campeão Do mundo Pode soltar É E aí tem As exceções Pode ser Aí fica meio É complicado Uma lei que Ovo se segue Aí festa de agosto Está liberado É Ovo se segue Peda letra Vale tudo Mas quando chegar Na festa de agosto Pode soltar fogos À vontade O cachorrinho Pode ser que Em entendimento Com os organizadores Do evento Os festeiros No caso de festa de agosto A direção da Romaria Etc Cada evento Com seus representantes Pode ser que tenha Um entendimento ali Junto ao poder público Para que faça De uma determinada forma Um determinado lugar Para evitar Que não tenha Nenhuma manifestação Assim pirotécnica Vamos ver Então Zé Fernando Sei que está aí Alguém tem Mandando mensagem Para a gente Você falou que Você está encontrando Pessoas na rua As pessoas falam Pô manda mensagem E daqui a pouco Vamos fazer Sabe que horário Foi protocolado 13 e 19 A sessão tem início Às 14 Então deve ter sido Um acordo O prefeito Manda lá Senão o veto cai Quem mandou mensagem Para a gente Bom Olha A Thel Mandou um abraço Aqui para a gente A Thel Ribeiro A Anselma Fogler está com a gente Doutor Anselma Doutor Anselma O Esdio Mandou um abraço E já mandou um recado Que o pancadão Tem lei estadual E que a minoria Não pode mandar Na maioria E o Rodrigues Faz uma pergunta Além de mandar um abraço Para a gente Ele pergunta o seguinte Se alguém está sabendo Do recapiamento Da rua Sotério de Souza Como é que está a situação Está no projeto Está nessas emendas Que foram aprovadas Eu acho que tem sim A Sotério de Souza A gente tem Ipaminondas de Oliveira Que foi muito castigada Porque o desvio Do trânsito ali Os ônibus Passaram por ali Caminhões Trânsito pesado Vão ver Vem um projeto aí Vem um projeto aí E foi aprovado já Vem ver Sotério de Souza também Bom Vamos falar um pouco mais Da Copa do Mundo É Vamos sair um pouquinho Da política aqui Depois a gente vê Depois a gente fala Da seleção do Cláudio Se está bem A seleção Mas esse código Aqui também De postura Ele tem umas coisas Ainda que é assim Proíbe tomar banho Na praça É Mas tem a praça Chafariz Tem o Chafariz Outro dia Nesse grupo aí Que nós estávamos falando De WhatsApp Fotografaram Pessoas Nadando ali Tomando banho Com pouca roupa Você vê por exemplo Olha aqui O código de postura Anúncios e cartaz Fica vedada A veiculação De propaganda eleitoral Externa De qualquer natureza Em bens particulares Imóveis Isso quem decide Isso é É legislação federal É legislação federal É legislação eleitoral Eleitoral Então se tem Umas coisas assim Elas se conflitam O que vale sempre É mais Então aí se você Permite soltar Em 400 metros Se aprova uma lei Lá na assembleia Que proíbe os fogos Você vai ter que adequar A lei municipal A legislação estadual Se é que Se é que ela vai Se ela Interferir em Prerrogativas Que são do município Ela não pode Então tem Tem iniciativas Que são Exclusivas do município São poucas Mas Coisas que é do município Tem iniciativa concorrente Que o estado Pode legislar Junto com o município Que pode ser esse caso aí Mas tem Tem coisas Isso que é um problema É que o vereador Às vezes acha Que ele entende Que ele pode fazer Uma lei Que não é competência dele Às vezes só o governo Federal pode mexer Às vezes o cara Se eu quero colocar No currículo escolar Que a gente tem A aula de corte e costura Aí fala não Quem determina Uma grade curricular É O Ministério da Educação É Existe Eu quero colocar Tal como Mas não pode Mas tem as definições Legais daquilo que Por isso que É aquilo que Você só pode No poder público Você só pode fazer O que a lei diz O que está na lei Então existe Na nossa lei orgânica Existem as competências Do município E é sobre elas Que o prefeito E os vereadores Tem que agir Então fugiu daquilo Se torna inconstitucional Se torna ilegal Enfim Fica aí uma coisa Que posteriormente Ela pode ser derrubada Esse código de postura Eu vou lendo aqui É O código de postura É bem antigo É de 1970 É Então Porque fala Que não pode ter Explosão em pedreira Numa região urbana Nossa pedreira Está desativada Já Então ainda tem Tem lá ainda Essa questão Dizendo que Antes de tocar Antes de ter explosão Tem que tocar Uma sineta Por três vezes Avisando Olha aqui Nós tínhamos A convivência Com uma pedreira Ali atrás Do Olha o que você tem que fazer Para soltar uma pedreira Toque por três vezes Com intervalos De dois minutos De uma sineta Eu aviso Em brado prolongado Dando sinal de fogo É É a terminologia Da época Eu tinha que pegar Uma sineta É Na época era sineta Agora deve ser E aí um cara Tem que dar um grito Porque um brado Prolongado Mas isso é Próximo também Para efeito de segurança De trabalho Para os funcionários Que estavam perto Do dinamite Olha uma coisa Que você tem Eu já vi gente Que mudou de casa Porque é vizinho De pizzaria E falou que cai Aquela fuligem Lá É Código de postura As chaminés Serão construídas De modo A não incomodar Os moradores vizinhos Pela fumaça Ou emanações nocivas É Você vê que descia detalhes Até Então porque Então e hoje você vê Tantas pizzarias Daí seria para a padaria As padarias As padarias usavam lenha Hoje tem algumas com lenha A maior parte É elétrico E tal Mas pizzaria tem ainda E já vi gente Que mudou por conta Da fuligem E como se a pessoa A pessoa vai lá Com o código de postura Isso é questão dos advogados A pessoa fala Estou me incomodando Está me incomodando A proximidade Dessa padaria Aí vai ver Se ela procurar Um órgão qualquer Ou mesmo um advogado Particular Claro que o advogado Vai estar Feito a essa questão Municipal Das posturas E vai verificar Onde está Onde está infringindo A lei E claro E pedir para as providências Para a prefeitura Ir na justiça O caso É isso aí Bom é isso aí Então é isso aí Então o veto Foi mantido Do prefeito Não está valendo O projeto Do Alexandre Veterinário E o Cláudio Na verdade Mandou o projeto Que altera O código de posturas Que fala sobre Fogos de artifício Agora precisa ver Se o vereador Vai Ficar satisfeito Com essa Medida Que o prefeito Colocou em substituição A iniciativa dele É uma questão Agora de Ajustes Batemos um papo aqui Nossa Passou a hora Rapaz Vamos falar da seleção brasileira A pessoa pode mandar Uma mensagem Se tiver seleção brasileira Você vai ser o responsável Pelas mensagens Olha É um assunto de hoje Coleiros convocados Alisson da Roma Ederson do Manchester City E o Cássio do Corinthians Que é uma novidade O Cássio Muita gente dizia Que ele não seria O Vanderlei Poderia aparecer O Jailson do Palmeiras Que está jogando muito bem Então O Sidão São Paulo Não é brincadeira Ele está indo bem Mas ele está bem O Cássio Ele teve uma quedazinha De rendimento Mas se recuperou Eu acho que Eu vi Por ter trabalhado com o Tite Eu creio que o Tite Dá preferência a esse tipo Quando ele está em dúvida Ele traz quem ele conhece O Parreira falava Que goleiro É cargo de confiança Pois é Ele bancou O Tafarel Quando todos O treinador do goleiro O Zagallo O auxiliar Todos queriam o Zé Que ele estava realmente E ele falou Não, o meu goleiro Vai ser o Tafarel Porque é cargo de confiança Como o Marcos E o Rogério Exatamente É cargo de confiança O Cássio Eu creio que não seja Titular E aí o Cássio Talvez seja o terceiro goleiro Como foi O Rogério Senna Isso O Leão Chega o terceiro Aliás o Leão fala Que ele ter ido Para a Copa de 82 Ele não ter ido Ele lamenta Que ele viveu Um grande momento E foi um grande erro Ter o levado Na Copa de 86 Quando ele acredita Que poderiam ter levado Um goleiro mais jovem Para pegar a experiência É sempre isso O jovem Que eu não estou O terceiro goleiro É uma chance De você ter um jogo Que difícil Se não me engano Não é o caso aí Nenhum deles Só na Copa de 66 Que por um acaso Portugal tinha três goleiros Que se usou O terceiro goleiro Parece que nunca foi usado Se não me engano Foi só na Copa de 66 E ninguém levava três goleiros Não levava dois Na Copa de 70 Era raríssimo levar três goleiros O Félix deu uma entrevista Para mim uma vez Falando o seguinte Que era ele e o Ado E aí o Rogério Se machucou O Rogério Tem a forma de ser canela de vidro E o Félix falou assim Eu cheguei para o Zagallo E falei O Rogério ponta direita Que era do Botafogo Zagallo Traz mais um goleiro Porque a gente só está em dois O time tem um monte De jogador bom Traz mais um goleiro E o Félix falava Que ele sugeriu O Emerson Leão E aí quando O Zagallo Acabou fazendo isso Convocou o Leão E o Félix contava Até com uma certa mágoa Que quando o Leão Chegou lá na concentração O jovem O Félix falava para ele Olha Dei uma força para você O que o Leão falou para ele Eu cheguei aqui Porque eu mereço O Leão Típico dele E aí o Félix Falava para mim Sabe como que o Leão É campeão do mundo de 70 Igual a você Assistindo o jogo É É igualzinho Nem no banco sentava Na época Entendeu Eu falei igualzinho assistindo Então tinha isso aí E ele Outra bronca do Félix Ele falava assim O jogo contra a Inglaterra O Banks fez aquela defesa Na cabeça do Pelé Mas eu antes Fiz uma defesa Que defesa que o Félix fez Feio um chute na cabeça Fui a nocaute E ninguém fala Ele tinha essa bronca É O Félix atua uma fala Que não era goleiro De seleção Mas pelo contrário Era um excelente goleiro Muito bom Papel Papel Magro Então ele era Digamos Mais um injustiçado No gol Como foi o Barbosa Mas o Félix Acabou sendo campeão A preocupação dele Quando acabou O Brasil campeão De 70 Ele queria achar Um aparelho Telefone E aí falaram Lá no fundo Ele foi correndo Catou o aparelho Ligou pra filha dele Que tanta pressão Que tinha pra cima Da família Ele falou assim Imagina Filha O frangueiro É campeão É Às vezes Tem jogadores Que são marcados E é complicado Não tinha pose Vamos dizer assim Não era galanzão O Ado era bonitão Leão Naquela copa As pernas mais bonitas Ele foi Imagina Deixa eu falar É bom a gente As informações chegam O presidente da Câmara Noutinho Bastos Mesmo lá no exercício Do seu poder Lá me mandou uma mensagem Vander Chegou o projeto O veto Foi acatado O projeto Será votado Na próxima sessão Então não vai ter Sessão extraordinária Hoje por esse projeto É rápido As comissões Têm que se manifestar E tal A celeridade E o Dudu Tá mandando uma mensagem Aqui O nosso Hoje nós ganhamos Limpinho E o nosso programa De segunda Pois é Vem aí um projeto novo Que nós vamos colocar O Dudu e o André Fazendo um programa De esportes Pra garotada E hoje Dudu Poupamos você aqui Por que você falar Do Palmeiras Eu ia falar Que ia ter prova Amanhã Alguma coisa Fala que o Curita Ganhou limpinho Ontem Não teve nada Não teve nenhum Pelo contrário Ah não Teve um lance Que o Palmeiras Vai entrar Com uma reclamação Na Federação Paulista Sem gozação É verdade É verdade Que as traves São muito grossas Lá no Itaquerão Duas boladas Na trave O Lucas no ponto Tá dando risada E tem que ser o seguinte Tem que fazer trave Não redonda Tem que ser aquela De caibro Aquela que quebra A cabeça do goleiro Porque a de caibro Eles querem saber da lista Então vamos lá Eu já estou enrolando Pra caramba aqui O Fagner do Corinthians O Fagner Fazendo uma comparação Isso em função Da contusão Do Daniel O Fagner Lembrando até Músicas do chará dele Ele está mais Pra um guerreiro menino Ou para deslizes Olha Pegou bonito Aí agora É o Fagner Um guerreiro menino É Há quem diga Que ele é um Tanto quanto violento Não Violento É Não Ele bate Meio No meio Não É um bom jogador Não Ele é um bom jogador Não Não sei não Você é violento Porque você não viu O Idário É bom Se é aquele jogo Dos anos 50 Que vocês assistiam Que o seu pai assistia Meu pai assistia Me contava Era o tal do Romero Na ponta esquerda Do Palmeiras E tinha o Idário Eu tinha o Romero também O que o Idário Diz O que o Idário Bateu no Romero E no Canhoteiro Do São Paulo É No Pepe também Ele era um habilidoso Demais E o Idário Tive a oportunidade De conversar com ele Várias vezes Já faleceu Lateral do Corinthians E ele Falou o seguinte Ele trabalhava Numa ferrovia De Jundiaí E trabalhava lá Das sete da manhã Até as quatro da tarde Aí ele ia treinar No Corinthians Olha como que era A vida diferente Do jogador de futebol Então vamos lá E tinha o Dorival Também do São Bento Que eu falei pra vocês Daquela história Que nós fomos assistir Eu fui com meu pai Assistir um São Bento E se não me engano Ponte Preta E a torcida Pedia pra ele bater O Dorival Era na lateral E pegava aqueles Ponteiros bons Se eu não me engano Era o Alain Ponteiro Da ponta preta Alan O Alain Alain Nenhuma reprovação Zagueiros Miranda Ótima fase Tá indo muito bem Tiago Silva Ver se ele se recupera Da copa passada Esse tem aí O zagueiro Do sete a zero Sete a um Marquinhos Esse é excelente O Jeromel Que eu vi lhe dando Uma entrevista Pra Rádio Gaúcha Agora à tarde A única dúvida Não sei que nós ficamos De tirar essa dúvida Se foi o Marquinhos Que saiu na mão Com o Tevez Será que foi o Marquinhos? Acho que foi o Marquinhos Vou levantar E o técnico Era o Passarela Fala o nome dos outros Enquanto eu obrigo Aí Daí tem o Jeromel Que foi uma convocação Mais ou menos Que todo mundo Estava esperando Que o Tite fizesse Aí nos volantes Casemiro Paulinho Fernandinho O Paulinho Você meu contra Não, não Casemiro Não teve uma evolução Eu acho que O São Paulo Pro Real Foi no B do Real Eu acho que A única questão Eu acho que Esse Fred Aí talvez É O Fred Seja discutível Quanto ao Paulinho Até pela equipe Que ele está Ele tem que ser convocado O Casemiro Está muito bem O Fernandinho Já é bem experiente Tem em seleção E o Fred Talvez se tiver que discutir Algum dos três É o Fred Mas eu não Seria esse menino Do Grêmio Isso Como é O Arthur Isso O Luan Também Tem o Luan Então se tiver Seria esse nome Só O Luan Mais a frente Seria mais o Arthur Que é mais recuado É o mais volante Agora os meias Renato Augusto Tranquilo Eu acho que O Tite está levando O Renato Augusto Pelaquela situação Que eu falei Na dúvida Ele leva um Que eu já trabalhei Já trabalhei Já sabe o que pode Quem no lugar dele É isso que a gente fala Quem Fernandinho Fred Bom Vamos pular para os meias Renato Augusto É isso que nós estávamos falando É Vivia machucado No Flamengo No Corinthians Ele foi bem Não é aquele meu Marquinhos Porque aquele Marquinhos Eu achei que também não fosse Ele estava jogando Um tempo atrás No Figueirense Já estava com 32 anos É ele que saiu na mão Com o Tevez Então eu achei que não fosse ele mesmo É Mas é só o nome Que é igual Quem mais aí Aí o William Que eu acho que vai ser O destaque do time Pode ser o titular Eu acho que vai ser Revelado Eu acho que ele vai ganhar A posição do Renato Augusto O Felipe Coutinho O Felipe Coutinho É craque também É Tem que jogar É isso aí E vamos atacantes Neymar Sem nenhuma dúvida Neymar Nem machucado Tem que ir É o cara de Romário É o cara do Reinaldo É o craque do time Tem que ir Se o time passa Mesmo que no primeiro jogo Vá meia boca Não tem problema Tem que ir Tem que ir O Roberto Firmino Também é outro Que tem que ir Gabriel Jesus Gabriel Jesus Douglas Costa E o Tyson O Tyson Que é O Tyson Vou dizer uma coisa Para você É o Hulk Para mim É o Hulk E para mim Ele está no mesmo nível Talvez até um pouquinho abaixo Do que aquele William José Ô louco Ele está jogando Muito na Espanha Não tinha pequeno E artilheiro E já terceiro ano Consecutivo O William José O William José Era do São Paulo Não, não Não era nem de São Paulo Ele era do time de Osasco Ele jogou no São Paulo Jogou no São Paulo Brigou com o Mário Sérgio E foi mandado embora Por causa dessa briga É por isso que eu digo Às vezes Não é a torcida Que derruba É a imprensa E esse foi um caso Culpa da imprensa Foi nítido Que a transmissão do jogo Era só da Fox O comentário foi feito Só pelo saudoso Mário Sérgio E a resposta dele Foi em campo Porque ele fez dois gols Ele falou Você vai ter que me engolir Muito pronto Só que Zagallo não derruba Mas ele derrubou Mas ele tem sido Muito bom Gente E eu não me Não me deixa Como que eu diria Surpreso Se esse William José Esteja na famosa lista Dos 12 Que como idiotice Tem que ter uma idiotice Na história Não adianta Se ele ser um brasileiro Tem que ter uma idiotice Todas as seleções Divulgaram os 35 O Brasil só 23 É, portaram forçar Porque eu acompanhei Um pedaço aí Não caiu Não, mas não vai cair Isso é uma idiotice Põe os 35 E ponto Caramba Todo mundo fez isso Bom Isso é a parte E não é isso Que vai derrubar Mas não me cause estranheza Se o nome do William José Estiver Nessa Nessa dos 12 Exatamente Ele só está jogando Em time pequeno E ele é artilheiro Não é artilheiro Com 2, 3 gols Artilheiro com 12 15 gols Um pouco demais Quem seria então No lugar aí Do Tyson Por exemplo Quem Quem Atacante aí Quem Jô Não Então Vai Fred Me Você tem que pegar Ah não Tem aquele do Benfica Tem aquele do Benfica Lá Como é o nome dele Que é o centroavante do Benfica Já lembrou de outro nome Ele também é um outro nome Afinal de contas O O naturalizado Está em Portugal Está na Espanha Ele não é naturalizado Pela coerência O Tite Só vai utilizar Pessoas que Passaram Então São jogadores Que já foram convocados É o único nome Que eu vejo Que tem um substituto A altura Os dois são ruins Mas esse é o único nome O único nome Que eu vejo Que tem um substituto O restante Cara Tudo bem Se fala do Arturo Fred e tal Mas é É questão de coisa Nós três podemos divergir Certo Então Deixa eu ver quem está mais Mandando mensagem Porque o povo fala Que a gente não está Mandando mensagem O Arcoso Taveiro Barbosa Júnior Mandando boa tarde O José Domingos Parabéns Wander Pelo programa Saudades da minha terra José Domingos Está tua pé São Paulo Zona Leste O Wilfried Gazal Está acompanhando a gente também Um abraço Wilfried A Tiffany Moreira Está acompanhando a gente também Grande Tiffany Querida amiga É Há muito tempo É O Jair Prado Jair Prado Está em Daiatuba Não sabia que ele não está mais morando Está em Daiatuba Está em Daiatuba Falou que viu a minha entrevista Com o José Silvério Pelé dos doutores Quem tiver um tempinho Entre lá e acompanhe Uma entrevista com o José Silvério Que veio fazer uma visita A São Paulo A edição ficou muito boa Você usou aquelas imagens As transmissões dele Nossa Ficou muito boa Parabéns O editor A equipe é boa O repórter O cinegrafista É o repórter O cinegrafista O editor Rádio com a mão do cara Hoje é moderno Alberto Júnior Mesa de som Alberto Júnior Alberto Neto Tudo assim Nós estamos fazendo o seguinte Nós estamos batendo escanteio Fazendo o gol de cabeça E se o Cláudio Góes deixar E o Alexandre deixar A gente solta o morteiro Entendeu? Porque agora Pelo jeito vai poder Vai poder né Então libera aí Quando vai poder soltar morteiro Quando o cara Bater o escanteio Ele mesmo fizer o gol de cabeça Aí pode soltar o Fox O perigo é não conseguir chegar lá E entrar é olímpico Já pensou? Já pensou? E aliás Você sabe por que existe o gol olímpico? Explica aí O gol olímpico é o seguinte Antes não valia gol de escanteio Gol de escanteio Tem que ser dois tocos É Tinha que bater em alguém Não valia Aí Acho que depois de Dos jogos olímpicos De 38 É Antes até Acho que 38 Aí liberaram Que poderia fazer o gol olímpico Não É Não O jogo de 28 28 Aí quando o Uruguai Era campeão olímpico Era bicampeão olímpico Antes da existência de copas É Tanto que reivindica esses dois tipos Não e Completando Aproveitando a situação Aquelas estrelas Não é A bel prazer Que nem aqui no Brasil A FIFA só deixa Campeão colocar Se você olhar O distintivo do Uruguai Tem quatro Eles classificam Aquelas duas A FIFA não reconhece Exatamente Não reconhece oficialmente Mas ela permitiu Que o Uruguai Colocasse aquelas duas Estrelas O nome já era Celeste Olímpica Então E porque já era Celeste Olímpica Duas vezes campeão olímpica E teve um jogo contra a Argentina E quando passou a valer Gol de escanteio Teve um jogador do Uruguai Que bateu Fez um gol de escanteio Então como era Celeste Olímpica Fazendo um gol Que agora valia Gol olímpico Mas eu acho Até que ao contrário Foi gozação E pegou Porque Foi Foi um gol do argentino Que saiu lá Gol na Celeste Olímpica O gol na Elímpica Será? Eu acho Não, não O Teixeira não está mais aqui Não, não Deixa eu ligar para o senhor Teixeira Até pode ser que eu esteja enganado Mas Eu tenho certeza Que eu vi Alguma coisa de gozação Dos argentinos E pegou Eu vou Mas realmente Foi num jogo Argentino No Uruguai Você confunde Não é que confunde Pode ser até que o repórter Que confundiu E quis fazer alguma gozação Aí com os uruguaios E fez Não, mas você sabe Que tem coisas Que nascem como pejorativas E acabam É Dizem que o frango Começou também De uma gozação Não, não Foi o seguinte Foi feito Pegaram jogadores do Flamengo E do Fluminense Para disputar Um jogo amistoso Contra a Seleção Paulista O Mário Filho Que escreveu sobre isso E aí Foi convocado uma seleção Mas pegaram lá Um Flamengo e Fluminense E não pegaram bons jogadores Sabe Que era um time meia boa Como se Aí os caras começavam a falar Esse Fla-Flu Que vai representar O futebol carioca É uma porcaria Olha quem é esse Fla-Flu Então o Fla-Flu Era uma coisa de gozação Olha O Fla-Flu não vale nada É uma E virou o nome do clássico O maior clássico O mais famoso Então tem coisas É que nem apelido Quando chamaram você Toda vez de Zé A turma está nesse Fla-Flu Quando só tem dois lados A turma fala Fla-Flu também É, então Mas é isso aí Você ia falar do concorso? Não, não Quando o apelido Quando o pessoal reclama do apelido Não pega Você deve ter ficado bravo Quando chamaram você No começo sim Mas depois vai pegando Depois você nem Não tem como mudar Pessoal, eu acho que o Zé Fernando Tem razão Tem razão O futebol gol olímpico O golo direto de canto Lá em Portugal É golo direto de canto Você pegou um site português A controvérsia Em junho de 1924 O Internacional Borde Modificou o artigo 11 Da regra do futebol Autorizando pela primeira vez Que o gol Fosse marcado Em cobrança de escanteio Logo que a modificação Aconteceu O jogador do Everton Tentou ser mais esperto Ao invés de cobrar O escanteio de forma direta Ele saiu com a bola Da lateral de campo Já que a regra Não indicava Que era proibido Fazer isso Não tem aquela questão Do pênalti também É, do público Quando você trata De administração pública Tem que estar na lei É, só o que a lei permite Só o que está na lei Só o que está na lei E a iniciativa privada É o que a lei não proíbe Então o cara Teve uma iniciativa privada Tá, vou lá Mas afirmando Que o jogador Não poderia tocar Duas vezes consecutivas O primeiro gol olímpico Foi marcado por Billy Alston Na Escócia O termo gol olímpico Surgiu no jogo amistoso Entre as seleções Da Argentina e do Uruguai Em 2 de outubro de 24 O autor do gol Foi o atacante argentino Cesario Onzari E sua equipe ganhou Por 2 a 1 Os argentinos chamaram O gol de olímpico Para ironizar a seleção Do Uruguai Que tinha vencido O torneio Foi o inverso Foi o inverso Então nasceu De uma brincadeira Se fosse sério Não existiria Não tinha gol Hoje é Tem que ter um outro nome Quem sabe qual seria Quem sabe lá Pegaria o nome Do cara que marcou E Pelé Ao longo de toda a sua carreira Fez um único gol olímpico Fez também Também o que ele não fez Aquele gol do americano Não fez chover Acho que só chover Gostei dessa É boa Até trocou Eu também nunca imaginei Que era um negócio desse Quando eu li Mas será que é verdade Que a gente fica meio com medo Uma vez eu li Ele é no Guia dos Curiosos Do Marcelo Duarte Lá no início Daquelas coisas de internet Quando começou Aquelas coisas Uma vez eu estou pesquisando lá Cara Eu até fiquei preocupado O cara contando Que o Eusébio Foi descoberto Numa excursão Do São Paulo Que estava no site Do Benfica O São Paulo Foi fazer uma excursão Na África E depois Foi fazer um jogo Em Portugal E o Alfredo Que era o técnico Do São Paulo Na época Era o auxiliar técnico Bela Guttmann Que era o técnico Do Benfica E ele que indicou Você acha que Ele trazia para o São Paulo Não indicava o Benfica Não, eu tenho uma história Uma vez Uma entrevista Do Evaristo de Macedo Ele falou o seguinte Que ele estava jogando Que ele jogou no Barcelona E jogou no Real Mas teve uma excursão Do Bangu E o Ademir da Guia Menino jogava lá no Bangu E eu não sei se o Evaristo Estava no Real Ou no Barcelona E ele indicou A contratação Do Ademir da Guia Mas o Ademir da Guia Aquele jeito Acabou Muito tímido Não ficando na Europa Então o Evaristo de Macedo Contou a sua história Que quase que o Ademir da Guia Ficou na Europa E não teria passado Aqui pelo Palmeiras Só uma coisa Do Alexandre Piscirilo Está aqui conversando Com a gente E nós precisamos trazer Um dia aqui no programa Para ele falar Falar da banda Lá Ele está com grandes projetos Parabéns aí Vamos trazer Trazer o Piscirilo Aqui o Alexandre Qualquer dia desses E é legal Trazer aqui Para falar de banda E eu fui para lá Fui para cá Hoje é tão impossível E é isso aí Então a gente colocou Umas curiosidades aqui É que eu tenho que pegar Meu capacete E tal O Lucas Tem que pegar Meu capacete Para falar aqui Do Recanto da Cascata Nós que estamos aqui Na Padre Marçal Olha É facinho assim No Recanto da Cascata Você segue aí A Padre Marçal Vira à direita Depois do Rás Revereiro E aliás o Riozinho Está lá na porta E aí você desce ali Passa em frente Da casa do Zé Fernando Rabiquini A rua Leão João 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 23 João 23 João 23 Aí você desce ali E você já Vai seguindo ali Você já chega No Recanto da Cascata Em frente A Expo São Roque Próximo do Estádio Municipal Quintino de Lima Próximo do Grêmio União São Roquense Ali fica no bairro Da estação Que está se transformando Esse bairro Vem aí o trem turístico E tal Então ali é um bairro Realmente muito tranquilo Residencial Recanto da Cascata Antecipo-se ao lançamento E tem lá inclusive Aproveitando a água de chuva Então a água de chuva Vai ser utilizada Lá no vaso sanitário E utilizada Para limpeza lá fora Isso vai dar uma economia De 30% E outra coisa Tem apartamento Que a conta de água É tudo junto A conta de gás É tudo junto Lá vai ser separado Então a conta de água Vai ter um hidrante Para cada apartamento Se não vai ficar Porque às vezes Se paga lá Faz aquele rateio Da conta de água Tem gente lá Que toma banho O dia inteiro E tem uma família Que é normal o uso Lá Então acaba pagando Por outro E lá então É um hidrômetro Para cada um É um gás Para cada um E olha E tem um sistema Muito legal Que foi feito lá Que você tem Todas as caixas Para passar água Luz Telefone Você vai ficar Quebrando parede Depois Que uma coisa É você comprar Uma casa Ou apartamento E depois Tem que ficar Passando filme Então isso Você vai ter tudo No recanto da cascata Vou colocar meu capacete E a gente volta já já Com o nosso Linha aberta Você sabe Que eu fico de olho Em tudo que está acontecendo Na nossa São Roque Principalmente As coisas boas Passando aqui Pela região Da estação Olha só Que observei Tem uma obra aqui Vamos conhecer o Recanto da cascata Assim como eu Você também estava Curioso para conhecer Olha aqui Nós subimos Para acompanhar Este apartamento Este é um complexo E olha a visão Que a gente tem aqui Recanto da cascata Até o morro do esqui Lá no fundo E a gente vai circulando Por aqui Olha aqui Serão os apartamentos Com dois dormitórios E dá até para chegar Aqui e dar uma acompanhada Aqui deste lado Olha só Aqui a gente tem A visão Do cruzeiro Um empreendimento Balte Consultoria Em frente ao Recanto da cascata Próximo ao Estádio Municipal E ao Grêmio União São Roqueense Residencial Recanto da cascata Em São Roque Vamos de volta aqui Com a nossa linha aberta Olha o Alfredo Boschetti Passando Alfredo Boschetti Não perde a oportunidade Já o Lucas Nós estivemos na praça Ele fez um chauzinho Para a gente no carro Ele estava abrindo o carro Lá parece que eu conheço ele Na próxima parada Nós estamos aí na Padre Marçal O Lucas já mandou a gente Para parar Dá para ir um pouco Na Praça da Matriz Lucas depois Nós também temos imagens Da John Kennedy Padre Marçal ali A subidinha da Padre Marçal Caminho para o cemitério Olha a Praça da Matriz Deixa eu ver como é que está A Praça da Matriz Está tranquila hoje Pessoalzinho com a bicicleta A bicicleta está ali também Ainda não Olha lá O cara andando Sossegado E eu falei um dia Para o prefeito Daniel Que eu acho que tem Poucas árvores na praça Ele falou para mim Pô Wander Você quer uma praça Ou quer um pomar Mas tem pouca árvore Não tem? Tem Não carece de um paisagismo Mais adequado A primeira dama Esteve aqui Falou que vai Eu acho que a fonte Foi até uma pena Não ter dado certo Na minha opinião Na Europa você vê Muito Estou dizendo na Europa Não porque eu tenho inveja Porque é bonito O que é bonito A gente tem que copiar E não só o que é feio Porque lá também Tem bastante gente Que é presa Por corrupção Isso nós acertamos direitinho Agora as coisas bonitas Às vezes ficam com coisa E é bonito Talvez aquela A praça está Se você passa lá Você vai ver que está Sem sombra E reflete muito Os bancos Para próximo de uma árvore Reflete muito A luminosidade A luminosidade Quer dizer Tem que ser uma intervenção Paisagística Ou Alguém que realmente saiba Tem mais imagens São Roque Para a gente ver Como é que está São Roque Colocar os projetos Para a população Vamos ver Você acha que tem que ter Mais essa participação Olha a pomba Levantando o vôlei Sempre Olha esse é um outro ângulo Essa imagem é direto Ali da Regina Cosméticos Na Praça Armatriz A gente pega um ângulo lateral Tem um bom diretor De fotografia Depois você precisa Precisa dar crédito Ai você Você não Carrego o tripé Faço edição Estou fazendo de tudo Ultimamente Olha lá E ali é o antigo prédio Da Casa Pontes Ali Que morava O nosso querido Caio Pontes Mas também O nosso Vicente Mendes Moraes O Bil Primeiro locutor esportivo De São Roque Tem mais Hoje eu recebi Uma mensagem Do Chico Bil Um abraço Chico Bil Tem mais alguma imagem Ainda de São Roque A gente está fazendo Um passeio pela cidade Ver se está tudo bem Com a igreja Só fazer umas imagens Da Prefeitura Zé Donino não passou Por ali ainda Zé Donino não Zé Donino Encontrei com o Zé Donino Hoje E ele falou que vem Aqui no programa Para contar umas histórias Olha como está O doutor Estevão Olha lá Estevão está tranquilo O pessoal está passando Regina Cosméticos Só dá a Regina Cosméticos Esse programa também Que tem ofertas Maravilhosas para você Na doutor Estevão 84 E também na Praça La Matriz Número 80 Você passa muito A doutor Estevão Ali Lembra que tinha Panificadora Pão de Ouro Pão de Ouro Pão de Ouro Ali tinha Quantas padarias Tinha Uma, duas Três padarias A última do Roberto A padaria portuguesa Portuguesa A do Ninin Do Ninin A Seneta Aliás a Dona Vera Está sempre acompanhando O nosso programa Aqui na Estevão Tinha a do Peta Que eu tenho uma palavra Isso A padaria dos Moraes Que era a Pão de Ouro Não era a Pão de Ouro Era a Pão de Ouro Na minha época Era a Pão de Ouro Eu lembro que a gente falava Isso é do Peta A padaria é do Peta Família Peta Então eram quatro E depois tinha as da Praça Varani Então você tinha Um conjunto de padarias Bem na área central E você sabe por que Português não abre padaria na Lua? Porque não tem esquina Não tem esquina Tudo reto Não tem esquina É verdade E o que mais? Tem mais alguma imagem da cidade? Hoje está uma enrolação total Aqui no programa Vamos ver aqui Deixa eu ver Essa imagem é da Padre Marçal E lá no fundo Lá passando perto do ombro Zé Bala Lá é a Raposo Tavares Aí a Padre Marçal também Faz o prédio da faculdade Olha imagens da John Kennedy Deixa eu ver como é que está John Kennedy lá também Está tranquilo a John Kennedy ali Entendeu? Aquele rapaz que tem Aquele trailer de churro ali Ele tem uma coisa Mas ele tem uma coisa legal Ele bolou um sistema ali Para colocar ração para cachorro Então ali fica a ração E à medida que vai comendo Vai saindo Vai saindo Ele vai preenchendo ali na John Kennedy Algumas farmácias e tal Estão colocando água Algumas lojas da Estevú também colocam água Colocam um pouco de ração Já tem os cães que ficam por ali O Alexandre Veterinário fez um projeto Que é o Cão Panheiro Ou o Cão Solidário Mas só que alguém da rua Tem que se responsabilizar Em fazer uma casinha E esse projeto ainda acabou não seguindo Porque você não pode É lei municipal? Lei municipal E ficar dando comida para o cachorro E dar comida para o cachorro Entendeu? Você tem que ter alguém Que tenha uma casinha Uma ou duas pessoas Que se responsabilizem por aquele animal É, tem alguns cães aí Que já são Conhecidos Conhecidos E lembra um tempo Que todo açougue Tinha um monte de cachorro na frente É bom, isso é por motivos óbvios Não, mas hoje sumiram os cachorros Os caminhões de osso Que lindo Eu fui comprar um frango outro dia Rapaz E aí naquela famosa Televisão de cachorro É Pegar um frango ali Frango maravilhoso O nosso charbel ali, né? Isso E um cachorrinho parado Olhando para ele Chico assistindo Chico, Vico Eles assistem O cara que criou isso Que é televisão de cachorro Não, mas foi sensacional Muita sacada E eu estou vendo Essas imagens que a gente tem aí Viu, gente? Não são de hoje Agora já deram uma limpada Nas aves ali Porque tem a frente Emergencial de trabalho Aliás, um assunto Estava sendo comentado Na Câmara Municipal hoje Que foram abertas 50 vagas Inicialmente Eu acho que o Claudio Góes Contratou 30 Mas Não foi todo mundo Porque até o O Júlio Mariano Comentou uma coisa Hoje na Câmara Quando chegaram lá Trabalho emergencial Tem um dia até Que eles vão fazer um curso Tal por semana E aí se teve cara Que chegou lá Para trabalhar E perguntou Tem que pegar no cabo da enxada Aí falaram Tem Aí eu estou fora Que teve isso Então acho que de 30 Ó O Júlio Mariano Falou hoje na Câmara Acho que 12 ficaram Aí tinha uma mulher Que acabou não aceitando Então você vai chamando E parece que agora Analista Tem várias mulheres Que acho que não vão aceitar Esse tipo de trabalho De ficar cortando Árvore, limpeza Pegar a enxada Mas está tendo Essa dificuldade Até o Toco falou Eles iam propor 500 reais por mês Aí fecharam em 800 Mas está tendo Essa dificuldade Que teve cidadão lá Que falou assim Mas tem que pegar No cabo da enxada Como é que falava Cabo da Tinha uma madeira lá Não, é cabo da enxada Mas tinha até uma madeira Que se usava muito Tem o nome de uma madeira lá E aí Mas tem isso A situação que a gente está Dificuldade de emprego E ainda tem Não, eu não quero pegar No cabo da enxada Que não é É um trabalho Normal Nos dias de hoje Eu posso dizer Porque eu trabalhei Numa dessas crises E São Paulo pegou O Brasil todo fez isso Na época em São Paulo pegou E lá no centro esportivo Que eu trabalhava Passaram várias pessoas Eles ganhavam na época Meio salário mínimo Vale transporte Vale alimentação E cesta básica Para quem estava desempregado É algo bem razoável Não estou dizendo Que seja a solução E o trabalho era quatro horas E era complicado Não queria pegar No cabo da enxada Não pegava Então eles ali Na verdade Eles estavam mais Bem complicados Eu fiquei Bem desapontado Com isso aí Pegaram um breu Não, tem um nome Um cabo Tem uma madeira Que põe lá no cabo de enxada Normalmente Não é cambukira Tem o nome de uma madeira Pegar ali no cabo Que tem uma árvore Que usa muito Para fazer cabo de enxada E eu agora Fugi o nome aqui Mas tem enxada boa Tem uma enxada Com a marca Duas Caras Já viu essa? Enxada Duas Caras Essa é uma das Mais comentadas Não, é Duas caras Assim, entendeu? Então são coisas marcantes Enxada Duas Caras Lima KF Compra Lima KF Que é boa, entendeu? Botina Sete Léguas São todas Alpargatas 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 Depois virou coisa de moda É moda Já foi coisa assim De merda Calça rasgada Pô, se põe a vergonha De sair com uma calça Remendada na rua A mãe botava a calça Remendada Porque ela estava Entrando na moda Agora Estou vendendo Umas calças Ganhei Que está tudo Arrebentada Eu acho Não É um gênio O cara que criou Essa moda De calça rasgada E consegue Diga Lucas Vamos lá Está acabando O nosso tempo Luiz Carlos Mandou também Um parabéns Aqui para nós Manda um abraço Para o meu amigo Marco Antônio Galear de Mendes Que é fã Do Franco Motoro Hoje Amanhã Nós estaremos de volta Aqui com o nosso Linha aberta Hoje foi uma segunda-feira Bem descontraída Aí a gente volta E os carros Começam a passar de pressa Olha o radar Precisa botar Um radar Olha Olha só Como que os caras Estão passando E tem passarela Tem travessia de pedestre Repare ali Lucas Nós temos que estar estourado Mas eu quero ver Se alguém para Na faixa de segurança Para o pedestre Vamos ver Só um teste Vamos ver se aparece Um pedestre É o dia inteiro Tem pedestre ali Só agora Vamos lá Lucas Está estourando o tempo Vamos ver Chegou uma mulher Para atravessar a rua É mas do jeito Que ela atravessou Não passa a carro Vamos ver Olha lá Quero ver se alguém Para para alguém Atravessar a rua Se quer fazer uma pessoa feliz Pare na faixa de segurança É Olha lá Vamos ver se alguém Além de ser É obrigação legal Parar Pô Como diz um amigo Na faixa de segurança Respeito Fora da faixa de segurança Olha lá Olha a mulher com o carrinho Vamos ver se alguém Vai parar Do lado de lá Ela foi na calçada Vou dizer uma coisa para você Que azar não para Agora agora Vamos ver Vamos ver Dois Dois Ó Ó Pararam Olha Olha Meu irmão é de cento Olha como que veio Olha lá Olha lá Agora o motoqueiro É vamos ver se o pessoal Legal começar a gravar Para mostrar Olha lá Você que fez chau ali? Não Quem que fez um chau Não sei Até que o pessoal parou Lucas Até que o pessoal Não Meu irmão de centro andré Ele acha fantástico Ele fala lá Eles passam por cima É babaluba Fala nossa Aqui vocês param Fala E sabe no que para E tem um respeito Gramado Gramado Os caras param Você ameaça Colocar o pé O cara já para E São Roque tem que Adotar isso aí Obrigado Zé Foi muito bom E parou ali Vamos filmar mais Para ver se os caras Estão parando Grande abraço A gente volta amanhã Com mais uma edição Aqui do nosso Linha Aberta Eprende o fôlego Vamos lá A gente volta a Deus A gente volta a Deus E a commencé a fazer A gente volta a Deus